Fala galera do canal André de Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo de... Não, de Aerotruck não, hoje a gente está com o Unbox. Chegou para a gente aqui essa caixinha aqui, show de bola, da Cargo Simuladores. O item top aí que a gente já está aguardando há mais ou menos uns três meses, né? A gente estava negociando, modelando, vendo as funções que a gente ia usar. Chegou hoje para a gente, eu passei o dia inteiro aí aguardando para abrir essa caixa, né? Para ter essa sensação aí de Unbox com vocês aí. Porque vocês aqui fizeram aí esse sonho aí ser possível, né? Com as visualizações que subiram bastante, né? O final do ano foi muito bom para o canal. Então esse é o primeiro investimento aqui para a gente trazer para o canal. E quem sabe é firmar uma parceria aí com a Cargo Simuladores também, trazer benefícios para vocês. Estão vendo aqui uma caixinha bem embalada, né? Não é um item tão grande, né? Mas a caixa veio maior do que eu imaginava até, né? Vamos ver. Ah, esse aí é o vídeo, galera, que está passando aí do meu segundo canal, onde eu faço vídeos só com o caminhão, só o som do motor, sem comentários, tá? E assim, não estranhe não, eu estou fazendo um react do meu Unbox, por quê? Porque o áudio do meu Unbox, quando eu estava gravando o Unbox, o primeiro Unbox, a primeira tentativa de gravação, o áudio do microfone simplesmente não saiu, né? Então aí estamos abrindo aí a caixa, o react do meu Unbox, né? Sendo que eu nem cheguei a soltar o vídeo do Unbox, né? Mas vamos lá, vamos abrir a caixa para vocês verem junto comigo aí a buttonbox que chegou aí para a gente dar aquele upgrade aqui no cockpit do canal, hein, galera? Agradecer o Jansson aí da empresa Cargo Simuladores. Galera, são as melhores buttonbox do Brasil, cara. E além de serem as melhores, você pode projetar, customizar, falar com ele, o que você precisar, se tiver o alcance dele, ele vai fazer para vocês todas as alterações que você precisar. É muito top os produtos, galera. Estão vendo aqui que vem bem embalado, né? Bastante papel, plástico bolha. E aí vocês já estão vendo que tem a chave ali, ó. Então a nossa partida agora dos caminhões vai ser ali, né? No miolo, vai ser na chave, galera. Aí a nossa buttonbox já quase desembalada. Ele mandou também para a gente, galera. Vocês vão ver aqui, eu estou tirando ali, veio grudado, né? Junto com a chave ali no plástico bolha. Veio para a gente também um conector, ó. Além da chave, veio um conector também. Para a gente, por quê? Porque eu vou precisar conectar a minha... O meu câmbio, né? Minha alavanca de câmbio da Scania. Ela tem dois botões, né? Na manopla. E com esse plug eu vou fazer a conexão na parte de trás. Essa aí é a chave que vem para a gente fazer a partida. Já vou arrumar um chaveirinho bacana para ela aí. E vamos ver, né? A chaveirinho, essas coisas assim. E a gente vai também, em breve... Aí está aí o conector, né? Além dessa parceria com a carga aí de descontos para vocês. Vamos ver se eu faço alguns itens personalizados aí do canal. Chaveiro, camiseta, alguma coisa para trazer para... Para todos os membros do canal aí. E para quem quiser adquirir também, né? Com os membros, provavelmente a gente vai estar sorteando, presenteando, né? Vamos ver. E olha aí a nossa botão box quase desembalada, galera. Vem muito bem protegido. Vem muito bem embalado. A caixa, vocês viram que é bem maior do que a botão box, né? Vem com bastante cuidado, realmente. Está quase sendo revelado, hein? Enquanto isso, galera. Se clica aí no botão de inscrição, que não é inscrito ainda. Ativa o sininho, também vai receber todas as notificações. E deixa o like, né? Está aí a braba, ó. Olha que show de bola essa botão box, galera. Pena que o reflexo... Eu coloquei uma luz para melhorar a qualidade, né? Mas ela acabou dando um reflexo. Porque ali na frente ali é um acrílico, né? Tem ali o meu lindo a chave. A gente já testando para ver se mandou a chave certa, né? Está aí, ó. Encaixou. O caminhão é nosso mesmo, realmente. Já verificado. E olha que show de bola. E agora, galera, eu vou fazer um videozinho. Mostrar aí as funções que a gente colocou no painel, beleza? Bom, aqui as funções que eu determinei aqui para a minha botão box no meu setup são as seguintes. Aqui eu coloquei aqui o pisca-alerta, né? Está aqui com o botãozinho vermelho, um triângulo, pisca-alerta. Esse segundo botão aqui em cima é o engate do reboque. Aqui são os vidros esquerdo e vidro direito, né? Padrãozinho bacana. Aqui é a parte de abastecimento ou enter também, né? Que é para quem coloca lá o combustível é o enter, né? Então ele vai funcionar também para outras funções também, além do abastecer. Aqui é a parte do GPS. Aqui na questão do GPS eu posso deixar para ver o GPS na tela lá do jogo ou mudar ali o GPS no caminhão mesmo, né? Vai ficar show de bola também. Aqui são os limpadores, né? Aqui diminui a velocidade, aqui liga e aumenta a velocidade, aqui diminui e desliga a velocidade dos limpadores, tá? Aqui é a chave de ignição, né? Não tem nem o que falar, veio com a chavezinha. Aqui é o controle de tração, né? Bloquear o diferencial lá para quando você está lá passando o sufoco, né? Na subida ou numa estradinha de terra. Liga o diferencial. Aqui é o controle de cruzeiro, tá? Onde a gente está ali a 90 km, 80 km, você quer descansar a perna um pouquinho, você aperta aqui, ele trava a velocidade, o caminhão vai ali no piloto automático, mantém a velocidade que você estava no momento, 90, 80, ele trava a velocidade. Esses botõezinhos aqui, mais e menos, é para você diminuir a velocidade do cruzeiro ou aumentar a velocidade do cruzeiro sem necessidade de pisar no acelerador. Porque no game, se você pisa no acelerador ou freia, aí ele volta automaticamente para o controle manual. Aí ele destrava a velocidade. Então, para você não destravar, se você quiser aumentar ou diminuir, você vem direto aqui no botão. Aqui é o estacionário, né? Então, ele tem aqui para trás e para frente, ele aciona para tanto para bloquear quanto para desbloquear. Esse aqui é o item mais top que eu achei. Esse aqui é usado em carros reais, realmente, essa peça aqui. E sim como um vidro, né? Essa parte aqui dos vidros. E a chave de ignição. Tem o auto-road, que eu não sei ainda qual função eu vou colocar nele, que o auto-road, pelo que eu andei pesquisando no carro real, quando você aciona esse auto-road aqui, ele trava, ele não deixa o carro voltar, por exemplo. Você está numa inclinação, numa subida, você acionou isso daqui, você não precisa nem puxar o freio estacionário. Você apertou isso aqui, ele automaticamente para ali para você tiver parado. E ele trava ali, não deixa o carro nem descer, nem ir para frente, né? Pronto. O problema do cachorro resolvido. Então, a gente encaixa a parte de trás aqui, que eu não mostrei para vocês ainda, tem essa conexão para o câmbio. A gente vai encaixar aqui esse plug. Ele encaixa aqui. A gente só precisa fazer a ligação agora aqui dos cabos, né? Do meu câmbio, nesse conector. É um conector de alta qualidade, hein, galera? Ó, até difícil de tirar, cara. Ele encaixa com uma pressãozinha bem razoável, bem bacana. O que mais? O cabo USB aqui é fixo, né? Tem um acabamento aqui para você evitar que quebre, que puxa aqui. Acho que tem um conexão aqui. E a minha fixação, galera, vai ser pela lateral, tá? Por que eu pedi para a lateral? Por questões de espaço no meu setup. Por padrão, ela... Essa peça, ela vem aqui atrás, tá? Para você conectar e parafusar aqui na mesa, ó. Você põe aqui na mesa e parafusa, né? A minha, ela vai ficar na lateral por conta de espaço. Eu vou pôr uma madeirinha aqui embaixo, eu vou parafusar esse lado e eu vou parafusar esse lado aqui no meu setup. Aí vai ficar certinho. Espero que eu vou colocar ela meio inclinadinha assim, ó. Vai ficar show de bola, hein? Agora vamos ver aqui umas funcionalidades no software. Bom, o software ali dá cargo já aqui na tela, para a gente dar uma olhada. Eu já instalei aqui o plugin. Esse plugin aqui, você instala ele na pasta do game, tá? Danto do ATS quanto do ETS 2. Você instala esse plugin para fazer a comunicação. Aqui nesse ponto aqui, são algumas configurações aqui, ó. Você abriu aqui e já acende a luz. Olha que show. Por padrão, ela já vem aqui na cor branca, né? Mas aqui, ó, você pode mudar a cor, ó. Olha só, amarelinha. Roxinho. Olha que show para o seu setup. Vamos ver a verde. A verde fica bacana também. Essa aqui ficou meio azulada, né? Deixa eu ver uma mais esverdeadinha. Acho que essa daqui, ó. Essa aqui é mais verdinha. Olha que show para aquelas scannies antigas, hein? Mas eu acho top também as vermelhas, hein? Essa aqui é meio rosa. Aí, para a mulherada que gosta de rosa, né? Essa vermelhinha aqui fica muito show. E aqui, galera, outro item interessante é a intensidade, ó. Aqui seria a 100%, deixa eu ver. Seria 100%. E aqui seria 0%. Então, você consegue controlar a cor e a intensidade também aí das luzes do LED da Button Box. Deixa eu ver aqui. Salvou. Beleza. Foi. Olha que show de bola, galera. Vou deixar lá no padrãozinho branco aqui mesmo. Por enquanto. Então, assim, para você que faz vídeo também ou joga a noite ficar muito claro, você consegue controlar aqui a intensidade. Olha que show de bola. Salvamos aqui. Beleza. Está configuradinho. Esse aqui é o software da Cargo Simuladores. Então, cara, é uma botão box completa, bem caprichada, acabamento top, show de bola, personalizada, do jeito que você pedir para ele. E com software próprio, né? Você pode colocar e mudar a cor, a cara do seu setup sem mudar o equipamento. Você está mudando as cores do LED, já dá aquela diferenciada show. Agradecer mais uma vez aí a Cargo Simuladores, o Janderson. E nos próximos vídeos aí, a gente vai estar com ela no setup. Aí a gente vai falar mais um pouquinho dela, ver ela em funcionamento, fazer mais um vídeo dela rodando no meu setup aí para a galera ver como é que ficou, como que eu instalei, beleza? Obrigado aí a Cargo Simuladores. Obrigado a todos os membros do canal, a todos vocês que deixam o like e compartilham. E tamo junto aí. Em 2023 aí, promete. O setup só vai ficando cada vez mais top, hein? Tamo junto. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.